Música Há verás peões entre nós. Zusefine Baker acaba de aterrar em Sintra 5 meses depois de uma primeira passagem pelos clubes de Lisboa, em que os jornais a descreveram como a maior interprete de jazz band, indiabrada, bailarina ou vénus negra. Mas estas duas visitas tão próximas levantam a suspeita de que a cantora, norte-americana radicada em França, poderá estar, na verdade, ao serviço da resistência francesa. Fontes bem colocadas garantem à News TV que Baker veio encontrar-se com agentes dos serviços secretos britânicos para lhes transmitir informações relacionadas com a localização das tropas nazis em França e fotografias dos meios navais alemães. A cantora transporta alegadamente as mensagens em rolos presos no interior do seu casaco e em bilhetes que esconde na intimidade do Soutien. Continuaremos atentos. Viva a resistência!